A CIDADE NO BRASIL Uma moça que conhece um cara legal Essa já é True Blue Não tenho dúvida nenhuma disso Não, ouviu True Blue? Foi um grande sucesso da Madonna Você não conhece sucesso se não conhece essa Olha, eu só perguntei como é a música Eu não sou fã da Madonna Eu não tô nem aí com ela Eu escuto as músicas dela Eu gostava de Butterline Mas não gosto de Papa D'Alfred Nem um pouco Vocês me fizeram perder o fio do raciocínio Eu ia dizer alguma coisa O que que era mesmo? Ah, Tobi, aquela chinesa Qual era o sobrenome dela? O que é isso? Uma agenda que achei num casaco velho Outro dia desses Qual era o nome dela? Peraí, do que que eu tava falando? True Blue é sobre uma moça Uma moça que conhece um cara E Like a Virgin é uma metáfora Deixa eu te dizer sobre o que se trata Like a Virgin É sobre uma garota que transa o tempo todo Manhã, tarde e noite Pau, 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 pau São quantos paus? Uma porrada E um dia ela conhece esse cara É um cara muito bem dotado Tipo o Charles Bronson em A Grande Escapada E daí, pela primeira vez Ela sente coisas que nunca sentiu antes Dor Dor Tio Tobi, tio Isso dói Isso dói E não deveria machucar Porque ela não é mais virgem Mas quando eles transam Isso dói Dói como se fosse a primeira vez Na vida dela A dor faz ela lembrar De quando era virgem Estão entendendo? Por isso Like a Virgin Wong Me dá isso aí O que pensa que está fazendo? Devolva isso Já encheu o saco Eu só vou te devolver quando sairmos Como assim quando sairmos? Devolva isso agora Nesses últimos 15 minutos Você só está aí repetindo nomes Toby 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 Wong Toby Wong Toby Wong Toby Chang O besta do Charlie Chang À esquerda só falam do pau da Madonna E Toby a japa não sei do que Fuzinando a minha direita Devolvo a agenda Você vai guardar? Eu faço o que eu quiser com ela Então eu acho que vou ficar com ela Ô Joe Quer que eu atire nele? Atira Se você atirar Terá que pedir desculpas depois Você já ouviram no rádio o som dos anos 70 de Kay e Billy? Claro que já É ótimo E já ouviram as canções? Sabe o que eu ouvi outro dia? Heartbeat is a love beat Com o Tony de Fran Eu não ouvi essa música desde a quinta série Hoje eu ouvi The Night The Light Went Out in Georgia Eu não ouvi essa música há muito tempo Eu já escutei milhões de vezes E quer saber? Essa foi a primeira vez que eu percebi Que a garota da música Matou o Andy E você não sabia que foi Vic Lawrence Quem matou o Andy? Eu pensava que a Tipe Wife tivesse matado Já dizem isso no fim da música É, eu sei, seu otário Eu ouvi, é disso que eu tô falando E não me chamo de otário Se você não conhece a música, tá legal? Eu tô explicando pra você, otário O que que é? Eu vou pagar a conta Vocês cuidam da gorjeta Dá um dólar pra cada um E você Quando eu voltar Quero a minha agenda Desculpe, a agenda é minha agora Eu mudei de ideia Dá um tiro nesse idiota Vamos lá, vamos juntar a gorjeta da moça Vai, dá um dólar aí Não dou gorjeta Não dá gorjeta? Não acredito nisso Não acredito em dar gorjeta Esse pessoal ganha uma miséria Se eles ganham pouco Que peçam demissão Cara, nem um judeu ia dizer uma coisa dessa Deixa eu esclarecer uma coisa Você nunca dá gorjeta? A sociedade não me obriga a dar gorjeta Eu dou gorjeta se a pessoa merecer Na verdade, se ela merecer mesmo Eu dou um extra Eu não faço isso por obrigação Afinal de contas Afinal de contas, é o trabalho delas Qual é? A garota foi simpática Tudo bem Mas não fez nada de especial Rádio especial Você queria que ela te chupasse? Eu daria mais que 12% por isso Escuta, eu pedi café, tá legal? Acontece que ela só encheu a minha xícara três vezes Ela devia ter enchido seis vezes Seis vezes, é? E se ela estivesse muito ocupada? Essa palavra ocupada não pode existir para as gastronetes Desculpa, Sr. Pink Mas a última coisa que precisa é de uma xícara de café Meu Deus do céu Eles estão morrendo de fome, hein? Eles ganham salário mínimo Eu também já recebi salário mínimo E quer saber? Eu não tive a sorte de ganhar gorjetas da sociedade Não se importa que elas precisem disso para viver? Sabe o que é isso? É um violino que só toca para as garçonetes Você não tem ideia do que está falando Essas garotas trabalham tudo É um trabalho difícil No McDonald's também Eles não recebem gorjeta para isso Lá, eles também servem comida A sociedade diz Não dê gorjetas a esses E dê gorjetas a esses Isso é bobagem A profissão de garçonete É um dos principais trabalhos Para mulheres sem diploma Aqui no nosso país É o único trabalho Do qual qualquer mulher Ainda pode conseguir sobreviver E isso por causa das gorjetas Ah, que se dane Meu Deus Eu sinto muito que o governo taxe as gorjetas Que se dane A culpa não é minha As garçonetes não fazem parte Do único grupo prejudicado Pelas medidas do governo Se me der um abaixo-assinado Contra tudo isso Eu assino Eu não me recuso a dar o meu voto Mas eu não sou hipócrita E se elas não têm diploma Que aprendam da tilografia E se elas esperam que eu pague O aluguel delas Estão muito enganadas Ele me convenceu Me dá o meu dólar Ei Deixa esse dinheiro aqui Muito bem Vamos acertar as cotas Espera aí Quem não deu? O Sr. Pink O Sr. Pink? Por que não? Não dá gorjeta Não dá gorjeta? Mas como assim? Não acredita nisso Calha a boca Como assim não acredita? Vai, dá um dólar aí, seu babaca Eu paguei o seu café da manhã Tudo bem Já que você pagou o café Eu vou contribuir Mas eu não costumo fazer isso Não me interessa O que você não costuma fazer Vai dando aí um dólar Como todo mundo Obrigado Doesn't somebody want to be wanted Família, adore-me Diz-se pois Love grows where my Rosemary goes Enquanto o som dos anos 70 De Gay Billy e o que O que? O que? O que? O que? O que? O que?